Fogo de Deus! Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando Em sua presença Por isso eu vou! Por isso eu vou, tu, 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 tu Pulo na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Danço, danço, danço Na presença do rei Um grito de insulminhão Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Quando os querem se livrar nessa noite O Senhor balance a sua mão bem alta Então eu direi Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então faz o som Por isso pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu Dans, 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 dans Na presença do rei Um grito de insulminhão Clip, 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 clip Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Oh, 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 abra-se o mar Oh, 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 e eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu corro Por isso eu pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Danço, 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 danço Na presença do rei Um grito de insulminhão Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro Por isso eu corro Cor, corro, cor, corro Na presença do rei Quando vocês querem se lembrar nessa noite O Senhor balancea a sua mão bem alta Uau Tudo bem se você me disser Que tem a sua fé Que já tem a sua crença Só escuta e me deixa falar Qual a tradução do nome Jesus Cristo Ele é o amor Forte mais que a luz do sol Ele me amou Começou dentro de mim Ele me salvou E dominou meu coração A minha vida agora É Deus e nada mais Batidão Coração Decisão Mais que religião Minha luz O alívio Vem Deus Confiar Caminhar Na certeza que Ele é Pai Eu sou virão Eu sou virão Ele é o amor Ele é o amor Forte mais que a luz Do sol Ele me amou Ele me amou Trovejou dentro de mim Trans acontecendo Dominou meu coração Minha vida é cara Deus e nada mais Deus e nada mais Essa delimidade aprendi com meu pai Que dizia, Paris, olha o caminho do bem Se correr, bicho pega as zebras da abelha Brindes vão e vêm, mas vão que vêm e nesse vão Passam bem com vagões carregados de multícia Na vida com Jesus dizia ele Que além de plenitude, a eternidade estava cheia de delícias Ei, som, que coisa esquisita essa igreja Som, pressão demais, pressa as quatro paredes Desde que eu nasci eu só escuto o meu pai falar Jesus, 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 Jesus Que nada então meu pai foi pro mundão Ficantei com a fantasia, viajei numa fumaça, virei nuvem, carregada e descarregada Como? Não é que o meu pai estava certo? Hoje, em passas, a Deus estou liberto E canto com o meu canto quando eu canto Jesus, 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 Jesus Que amou! Ele me amou! Dovejou dentro de mim Ele me salvou Dominou meu coração Minha vida agora É Deus e nada mais 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 Ele é o amor Forte mais que a luz do sol Ele me salvou Quem é que tem a receita de viver feliz? Tem a pampa até a tampa, então diz, hein? Sem BO, sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal Uau, sensacional, estilo de vida, me chamam de louco, eu acho que sou mesmo um pouco Fica de troco, a dica pra essa hora Se embora, se bola com a gente, se solta Levanta sua mão pro alto em direção ao único que pode mudar a sua situação Tinga, swinga seu corpo e esquece O que te entristece, isso vinga, faça um teste Stress com nós não tem vez Sai zica que eu sou filho do rei dos reis Ele que me fez, então ele me conhece Tudo no seu controle, tiozão, acontece Tinga, 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 eu tô a pampa Quem é que vai falar? Ou vai contradizer que eu sou feliz e pá Na, 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 na Quem é que vai falar? Ou vai contradizer que eu sou feliz e pá Na, 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 na Se a deprete pegou essa zica que essa fita nunca prestou É tirissa, bro, se liga, sai dessa Tô zoadão, tijão Xiii, as conversas, problema todo mundo tem É normal Vem, tira a paz de quem tá bem Vai deixar mal E sem querer, sem você deixar A deprete, tira a paz, sem você convidar É como um frio vazio que não acaba Um rio que mata, afogado sem água E por um fio para, sara e volta Trante o sujeito no quarto, sem janela e sem porta Sai fora, ou se joga Expulsa da sua vida, isso não te pertence mais Sai fora, ou se joga Não te pertence mais Não te pertence mais Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Quem é que vai falar, ou vai contradizer, que eu sou feliz e pá Eu tô a pampa 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 Eu tô a pampa